Se der cedo nóis passa furgando, o natal é a virada do ano Quantas vezes já passei chorando, esse ano eu passo gargalhando Se der cedo nóis passa furgando, o natal é a virada do ano Quantas vezes já passei chorando, esse ano eu passo gargalhando Esse ano eu tô bolando um plano, dia após dia eu tô trabalhando Minha coroa até tá se orgulhando, de saber que eu não tô traficando E um dia vou te dar uma casa, daquelas bobas na beira da praia É tudo fruto das minhas caminhadas, até eu mesmo desacreditava E ainda vai poder escolher, tudo aquilo que não pôde ter Hoje na janta o que cê quer comer, que sobremesa vai querer o quê? Virei sonho das mais pervertada, meu cordão hoje de longe destaca Juliette tá sempre na cara, mas sem Deus claro que eu não sou nada Se der certo nóis passa furgando, o natal é a virada do ano Quantas vezes já passei chorando, esse ano eu passo gargalhando Se der certo nóis passa furgando, o natal é a virada do ano Quantas vezes já passei chorando, esse ano eu passo gargalhando Se der certo nóis passa furgando, o natal é a virada do ano Quantas vezes já passei chorando, esse ano eu passo gargalhando Esse ano eu tô volando um plano, dia após dia Eu tô trabalhando, minha coroa até tá se orgulhando De saber que eu não tô traficando Esse ano eu tô volando um plano, dia após dia Eu tô trabalhando, minha coroa até tá se orgulhando De saber que eu não tô traficando E sabe que eu não tô traficando E sabe que eu não tô traficando E sabe que eu tô traficando E sabe que eu não tô traficando Will SP, pega